Boa tarde, pessoal. Vamos lá começando mais uma live. E que segunda-feira boa, né? Não tem melhor jeito do que a gente começar a nossa semana com conhecimento, com conteúdo de qualidade. Sim, hoje nós estaremos com o professor Larroque. Pra quem não sabe, curiosidade, o Larroque é chamado de professor. Não é porque ele dá cursos de drywall, mas porque ele era professor de história, né? Essa é a formação dele. E aí ele acabou se apaixonando depois por esse universo da construção a seco e criou esse canal muito bacana que é o Loucos por Drywall que a gente conhece. Boa noite, Carol. Agradeço aí pelo convite, né? Sou um grande fã do Enix, um grande fã da Homer Steel, é uma empresa de qualidade, de produtos ótimos, maravilhosos, que eu já tive a oportunidade de estar visitando aí em Santo André, né? Então, pra mim, é uma honra estar aqui. Carol, meu nome é Adalberto Larroque, como vocês já sabem, né? Eu sou um louco por drywall. Eu sou formado em história e teologia, porém, a minha grande paixão como trabalho, né? São obras, sem dúvida nenhuma. E o drywall, eu sou apaixonado por causa de tudo aquilo que pode ser feito com drywall. Uma curiosidade, você chegou a lecionar, você chegou a dar aula como professor de história? Como professor de história, eu só dei aula, Carol, no estágio obrigatório, né? Eu fui obrigada a dar aula no estágio obrigatório. Como professor de teologia, eu cheguei a dar aula em seminário, sim. Entendi. Legal. E conta um pouquinho pra nós, Larroque, da sua história. Como você começou com o drywall? Como surgiu essa paixão? Enfim, há quanto tempo você já está nesse mercado? Carol, eu digo pras pessoas, na vida, né? Na vida, a gente tem que saber enxergar as oportunidades, né? Eu trabalhei muitos anos com forro removível e divisórias naval, que era o que era conhecido na época, né? Sim. Então, depois me afastei de obras, me dediquei a outros tipos de serviços, tive oportunidade de trabalhar com muitas coisas, né? O drywall pela primeira vez no Shopping Nova América. Aí eu fui fazer uma obra lá e lá tinha drywall e eu nem sabia o que era drywall, nunca tinha escutado falar em drywall. E aí, mas esse amigo falou, não, fica tranquilo que a mão de obra eu te arrumo, para o drywall eu te arrumo a mão de obra, arrumo a mão de obra para as outras obras. Aí eu falei, tudo bem, Carol, quando eu vi o pessoal fazendo o trabalho lá, eu falei, isso aí vai tomar conta, sabe? Eu falei, isso vai tomar conta, isso vai dominar, isso vai dominar e vai tomar o lugar da divisória naval, isso vai tomar o lugar do forro cricado, isso vai dominar. Ir para São Paulo, fazer curso, porque aqui no Rio não tinha nada, informações muito, muito escassas, né? Mas graças a Deus, eu sou uma pessoa muito determinada, né? Eu sou uma pessoa muito determinada quando eu vejo uma oportunidade, mesmo que eu saiba, mesmo sem ter certeza se aquilo vai dar certo ou não, eu vou lutar com todas as forças para alcançar aquela oportunidade. E foi aí que eu conheci o drywall e me tornei o único por drywall. Então, desde 2006, você apaixonou e não largou mais? Não larguei mais, Carol, só investindo em muitos cursos, tive a oportunidade de começar a ministrar cursos por uma empresa que tinha aqui no Rio e depois usei a minha própria empresa para hoje estar ministrando cursos. Bacana. Deixa eu dar boa noite para o pessoal que está chegando aqui agora, é o do design lá de Fortaleza, olha que bacana. Escola do Gesso, o Seu Gilmar, a Josi da Alde, o Gustavo da Intelli Steel, uma empresa muito bacana. Sejam bem-vindos, pessoal. Já aproveito para te perguntar. Tá legal. Qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou em toda a sua carreira como montador de drywall? Carol, a maior dificuldade, com certeza, logo no começo, foi informação. Uma coisa que eu acho que as empresas, fabricantes de chapas, de drywall, fabricantes de perfis, fabricantes de parafusos, essas grandes fábricas, elas não investem em, como é que eu posso dizer assim, em propaganda. Você não vê uma propaganda no rádio, você não vê uma propaganda na televisão falando sobre construção a seco. Isso aí não é só drywall, isso aí é steel frame, isso aí é construção de casas de container ou de madeira, né? Tu não vê uma propaganda dessa. Verdade. Então, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi a de informação, né, para que eu pudesse executar de forma correta, tá? Só para você ter ideia, Carol, hoje um cliente, ele me pediu um trabalho, né, com placa cimentícia, porque vai ser um fechamento externo, né? Só que depois ele me mandou um vídeo e ele disse assim, olha, eu quero algo igual a isso. Aí eu fui assistir o vídeo. Quando eu fui assistir o vídeo, o profissional que fez o vídeo, ele estava trabalhando com montante de 48, usando parafusos de gesso acartonado, plaqueando a placa cimentícia de 8 milímetros, com parafusos de gesso acartonado em cima do montante de 48. Nossa! Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, ele está fazendo... errado por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. E o cliente viu isso, achou legal o fechamento que ele estava fazendo e mandou para mim. Eu quero algo assim, ó. Só que estava tudo errado. Sim, completamente errado. A maior dificuldade que eu encontrei foi essa, tá? Sim. É a falta de informação, sabe? A falta de informação, para que a gente pudéssemos, né? Porque você, para vender a obra, você tem que dominar, você tem que conhecer, você tem que passar segurança para o teu cliente, para que o cliente realmente compre a ideia. Porque é um produto novo, é um produto que tem muito preconceitos. As pessoas, às vezes, me fazem perguntas. Ah, eu posso pendurar um quadro? Um quadro, Carol, que dá para pendurar direto na porta. Então, para cada vez que me perguntam se pode pendurar um quadro na parede, eu pensei de fazer um quarto aqui, cheio de quadros pendurados na loja. Porque, gente, como a gente recebe esse tipo de pergunta, né, Larroque? Porque eles têm impressão de que entrar. É incrível, é incrível. Né? Verdade. As pessoas, elas têm impressão, é tipo assim, que fosse uma parede só com gesso. Essa parede tem estrutura de aço, essa parede, ela pode ser montada segundo a necessidade. E por incrível que pareça, Carol, grandes montadores, profissionais que montam com uma ótima qualidade na mão de obra dele, né? Às vezes, ele não sabe que existe, além da ST e da RU e da RF, existe uma infinidade de modelos de copas. É verdade. Eles, às vezes, acham, não, só existe a RU, a RF e a ST. E, na verdade, existem chapas para tudo. Exemplo foi o teu bate-papo, que eu aprendi muito com o Sérgio, da Sandro Bancos. Muito show de bola, as informações, principalmente da Glass Rock, né? Pô, foi show de bola aquela live, né? E, pô, muita gente não sabe que existe a Glass Rock. Sim. Eu ainda acho também, Larroque, que a falta de informação é a nossa principal barreira. E teve alguma outra dificuldade que você teve, além da parte da informação, ou que você tem até hoje, acerca de ser um montador, Larroque? Carol, uma dificuldade hoje que eu tenho, de não só no drywall, mas em qualquer área hoje, é você conseguir fazer um orçamento justo. Verdade. Fazer um orçamento justo. Porque, infelizmente, existem pessoas que elas não valorizam a mão de obra delas, não valorizam o serviço delas, e vão lá, acabam dando um preço muito abaixo do mercado. Hoje, com o crescimento, crescimento não, o aumento do dólar, acabou também trazendo um custo muito alto para tudo. Ferramentas, materiais, muitas coisas aumentaram de preço, né? E isso acaba prejudicando, porque a pessoa que vai lá e dá um preço muito baixo, ela acaba prejudicando todo o mercado. Sim. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Verdade. Carol, e uma coisa, tá? Uma coisa, uma outra dificuldade que nós encontramos aqui no Rio de Janeiro. é material de qualidade, principalmente, por exemplo, assim, as chapas. Não, porque as chapas são fabricadas em grandes empresas e não tem nenhum jeito, né? É uma das quatro grandes fábricas que existem no Brasil. Hoje, só temos quatro fábricas. Então, essas fábricas, elas seguem padrões, né? Todas as quatro fábricas seguem normas e seguem padrões internacionais, né? Então, isso aí, nós estamos tranquilos em relação às chapas. Também acho que essa questão está bem ressuscitando. Claro que existe um montador que não gosta de certa fábrica, não gosta de certa chapa, prefere outra chapa, mas ele não pode dizer que a chapa que ele não gosta é porque essa chapa não segue a norma, tá? Porém, quando se trata do perfil de aço, parafuso e outras coisas, até mesmo massa, até mesmo massa de acabamento, nós encontramos uma dificuldade muito grande aqui no Rio de Janeiro. Entendi. E eu vou te falar uma coisa, Carol. Carol, até mesmo para encontrar material. Por exemplo, às vezes você precisa de um OSB de 18 milímetros, né? Sim, alguma chapa social às vezes, né? Um chapa especial não temos, Carol. Quando precisamos, tem que ser por encomenda. Por exemplo, no mercado, você sabe disso, existe uma chapa própria para a questão de acústica com ótima qualidade, existe chapa com manta de chumbo para nós fazermos, por exemplo, sala de raios X, existe chapas para tratamentos acústicos, tanto para passagem de som quanto para reverberação, só que nós não achamos a pronta entrega, tá entendendo? Então, essa também é uma grande dificuldade, porque tudo isso nos ajudaria a vender de forma mais fácil o nosso produto, o nosso serviço, principalmente pelo dinheiro. Você está ali também para que ele fique feliz no final da obra, para que ele fique satisfeito. Eu digo sempre, Carol, que o que nós ganhamos, o dinheiro é uma consequência, o salário, o que você ganha numa obra é uma consequência do serviço bem feito, que você prestou, você prestou um serviço bem feito e como consequência você recebeu aquele valor, né? Aquela quantia de dinheiro ali. Perfeito. Concordo com você, Larroque. E me diz uma coisa, qual foi a obra que mais te deu orgulho que você já pegou até hoje? Pô, Carol, tem muitas obras que já me deu orgulho, tá? Por exemplo, uma obra que eu poderia citar aqui agora, né? Não puxando a sardinha, né? Mas foi a obra que nós fizemos também lá na nossa igreja, que nós congregamos, né? Porque nós não tínhamos recursos, né? Nós somos uma igreja pequena, nossa visão de pregação não é teologia da prosperidade, mas é teologia da salvação. Então, nós falamos muito pouco em dinheiro, tá? Então, nossa igreja tinha poucos recursos e nós fizemos uma obra muito bonita com material que era utilizado em um curso que eu ministrava em uma empresa, né? E essa empresa, ela me deu os materiais usados, eu pedi lá ao diretor da empresa e ele me cedeu aqueles materiais usados e nós fizemos uma obra maravilhosa que transformou a igreja e através dessa obra eu peguei muitas outras obras, tá? Então, essa obra foi uma das obras que me deu orgulho. É uma obra também que eu fiz até um vídeo muito legal para... Imitando, né? O filme Tropa de Elite. Nessa obra nós fomos fazer essa obra e não tinha elétrica, era telhado. Então, tinha uma série de dificuldades lá na obra e nós fizemos uma obra bem bacana. O cliente já nos conhecia, nós já trabalhamos para esse grupo há algum tempo, né? Mas ele falou assim, poxa, essa obra está sendo uma realização de um sonho. E eu gosto muito de falar essa frase, Carol. Nós não somos construtores de obras, nós somos construtores de sonhos. E ali eu fico muito satisfeito com essa obra. Muito bacana. Top. E, Larroque, o que você acha que você mais aprendeu em todos esses anos, com todas essas obras? Enfim, com os seus alunos, que eu sei que a gente aprende muito com eles também. Quando a gente está ali ensinando, eles também dão muitos feedbacks, contam relatos deles. O que você acha que você mais aprendeu ou a lição que mais te marcou nesses anos todos de carreira aí? Carol, olha só. Com as obras eu aprendi muita coisa, tá? Mas com os alunos eu tenho uma relação, sabe? De amor, tá? Para você ver, Carol, eu tenho alunos que foram alunos meus há 10 anos ou mais atrás. E até hoje tem contato comigo, tá? Então isso é muito legal. Eu não formo profissionais, eu formo amigos, tá? E uma coisa, Carol, que me marcou muito foi quando o Anderson, ele era açougueiro, né? E ele ganhava R$ 1.300 por mês. E ele foi fazer o curso, fez o curso conosco, entrou para o mercado, começou a trabalhar. Aí ele voltou para fazer um outro curso, porque nós temos um curso de porta embutida. E ele veio fazer o curso de porta embutida no final do curso, a gente ficamos conversando. E ele falou assim, poxa, professor, eu pedi a minha esposa para poder filmar um vídeo de agradecimento para o senhor, mas só que ela ficou com vergonha, porque ela é muito tímida, não sei o quê. Eu estranhei aquela história, eu falei, pô, a esposa dele nunca fez curso, por que a esposa dele vai gravar um vídeo, né? E eu peguei e falei assim, Anderson, mas por que a tua esposa ia gravar um vídeo se ela nunca fez curso? E ele falou assim, não, eu queria que ela dissesse como é, como a nossa vida mudou depois que eu fiz o curso. Legal. E aí, Carol, caiu a ficha, porque até então eu via o indivíduo, sabe? O aluno que veio, o cara era vigilante e agora tinha uma empresa de obras. Porque várias empresas hoje, não só no Rio de Janeiro, mas vários lugares do Brasil hoje, empresas que existem hoje, passaram pelo nosso curso. Então, mas eu via o indivíduo e depois do Anderson, eu passei a ver a família, porque quando muda a vida do indivíduo, acaba mudando a vida de todo mundo que está ali em volta daquele indivíduo. Então, pô, pra mim foi uma coisa muito, de muito orgulho, muita felicidade, de muita gratidão a Deus por ter me dado esse nome. Muito bacana, Larroque. Imagino que você deve ter histórias aí pra contar mesmo desses alunos, que realmente dá muita força, muito ânimo pra continuar o seu trabalho, né? Agora, deixa eu falar uma coisa também aqui pra você. Um dos momentos também bastante felizes, de bastante alegria, foi no segundo Enix, né? Quando terminou o Enix, terminou a minha palestra ali e veio um grupo de arquitetura por tirar foto comigo e eles já me acompanhavam. Sabe, aquilo pra mim, pô, eu guardo as fotos desse evento com muito carinho. A caneta que eu ganhei de presente. Outro dia, a minha esposa pegou a minha caneta e eu briguei com ela. Falei, não, sua caneta não é pra ser usada. Essa caneta aqui. Sabe o que eu mandei pra vocês esse ano? Um pendrive, bem bonito, Enix, hein? Presente, vocês vão gostar. Legal. Então, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, sabe? Porque, às vezes, nós não sabemos, né? Às vezes, quem eu penso que me acompanha é o instalador, como eu sou, né? Eu tenho muito orgulho de dizer pras pessoas, eu sou peão de obra, sabe? Eu sou peão de obra e eu falo isso com muito orgulho, né? Mas, naquele dia, eu vi um grupo de arquitetos, as meninas, sabe, os rapazes, tirar foto e falar o que me acompanhava. Muito bacana. Foi um momento pra ser lançado, sabe? A foto ali com todo mundo, sabe? Foi muito legal, muito bacana mesmo. São coisas que eu vou, sabe, poder contar pros netos e bisnetos. Isso aí eu agradeço a você, ao Everton, sabe? Por essa oportunidade aí. Foi um dos momentos marcantes na minha carreira. Top, querido. Nós que agradecemos fazer parte aí desse momento, né? Eu vou aproveitar aqui, daqui a pouco eu te respondo o ConstruLite. Deixa eu só pegar o gancho aqui do comentário do Val 0306. Daqui a pouco eu entro nesse mundo do drywall. Larroque, pra quem ainda não está atuando no segmento do drywall, quais são as dicas que você dá pra essa pessoa começar? Carol, eu poderia ser professor de história, tá? Poderia me dedicar a dar aula, poderia poder me dedicar a dar aula na área de teologia. Eu poderia fazer qualquer outra coisa. Mas eu fui trabalhar com obras e gosto e amo trabalhar com obras. Porque é uma área, Carol, como você disse, às vezes a pessoa não sabe nem ler. Eu já trabalhei com pessoas aqui na minha equipe, porque elas não sabiam ler. Mas eram excelentes profissionais e ganhavam salários excelentes, sabe? Então, eu acho que o mundo da construção civil é um mundo bem democrático. Se você se dedicar, se você for honesto, se você for um cara responsável, você tem toda a chance de crescer, tá? Não é que nem algumas áreas que você depende de quem te indica, tá? Então, o mundo da construção vale muito a pena pra quem está aí buscando um conhecimento, independente em que área você for trabalhar. Independente se seja a drywall, independente se seja pintura elétrica, o que for trabalhar na área da construção civil, você tem todas as chances de ter sucesso. Quem quer começar na área de drywall, Carol, ou em outra área qualquer, em primeiro lugar, buscar conhecimento, gente. Buscar conhecimento pra que você faça correto, porque quando você vai aprender, quando você começa uma profissão trabalhando de forma errada, até você conseguir aprender a trabalhar de forma correta, você já foi se filmando no mercado. E as pessoas, elas têm um grande defeito. Pra falar mal, ela fala pra todo mundo. Pra falar bem, ela fala pra algumas pessoas. É verdade. Entendeu? Procura conhecimento. Seja ele pago, seja ele gratuito, mas busca conhecimento. E não olha conhecimento pago como custo, olha como investimento. Perfeito. Então, busca o conhecimento. Não tenha medo, sabe? Ah, eu não sei executar? Busca alguém que sabe executar. Uma das coisas, Carol, que eu sempre digo, eu não sou eletricista, mas eu já ganhei muito dinheiro com elétrica. Por quê? Porque eu vou lá, fecho a obra, eu fecho a pintura, eu fecho a elétrica, eu fecho, às vezes, uma colocação de porcelanato, e eu não coloco porcelanato, mas eu tenho parcerias. Tá entendendo? Então, dentro dessas parcerias, eu ganho um pouquinho ali do porcelanato, eu ganho um pouquinho da elétrica, eu ganho um pouquinho da pintura, e ganho no drywall. Entendeu? Então, não tenha medo. Vai pra dentro, batalha, sabe? É uma realidade, Carol. É uma realidade. Se você for batalhar, lutar, uma coisa que eu digo aqui pros alunos, façam cartões, saem distribuindo, tal. Carol, eu tenho várias histórias, várias histórias de alunos que fecharam obras, tá? Fecharam obras o quê? Dando um cartãozinho, fazendo uma propagandazinha no Facebook, e assim, às vezes, boca a boca com os amigos, conseguiram fechar a obra. Verdade. Tá entendendo? Mas, sobretudo, meu conselho é, busque conhecimento. Tem muito conhecimento gratuito. Eu tenho vídeos no meu canal, lá, ensinando a fazer fumo, ensinando a fazer parede, gratuito, ensinando a fazer sanka, existe vídeos gratuitos. E como existem outros canais também, com qualidade, no YouTube, ensinando, tá? Um dos canais mesmo, tá aí o Jumar Basto, tá lá o blog do Geseiro, tem o Renato, com o Estil na Veia, tem muita gente boa aí, ensinando gratuito também. Claro. Se quiser investir, Carol, o meu curso hoje, tá 12 vezes, 19 reais, Carol. Carol, é menos que uma pizza por mês, e tem muito conteúdo. Verdade. Hoje, eu estou gravando, muito conteúdo, pra colocar dentro do curso. Por quê? Porque eu quero deixar aquele curso, o mais completo possível, de drywall. Sim. Tá? Então, a gente está ali, gravando coisas novas, colocando mais conteúdo, e tem muita coisa boa lá, por 12 vezes, 19 reais, Carol. Se o cara fizer um mobrinho, um banheiro, ele paga o curso. Ó. Tá? Então, é a dica que eu dou aí pro pessoal, busca conhecimento. Top, ó, acho que é aluno seu aqui, ó. Josi da Alvo. Projeto da UOL. Eu era porteiro, comecei trabalhando de ajudante, e nas horas vagas, fiz o curso com o Larroque. Gostei, e fiz até o de porta de correr. É isso aí, tem que correr atrás. A gente não pode ficar sentado, achando que as coisas não acontecem pra gente. Enfim, a gente tem que correr atrás, né, Larroque? Tem que ir pra cima, tem que buscar conhecimento. Ó, o Bola de Gê, se tá por aqui também. O Márcio. Legal, o grande, o Márcio. Carol, outro dia eu vi um post do teu irmão, né, do Everton, dizendo assim, muitas oportunidades, ou muitas portas, não se abriram, mas que as que se abriram, procurei agarrar, procurei abraçar, procurei lutar. Eu tive aí na loja de vocês, inclusive com o Márcio, com o Eliel, né? Nosso curso, foi muito top. A loja é linda, a loja é linda, 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 mas aquilo ali não foi de uma hora que a outra, né, Carol? Aquilo era de luta, luta. A nossa primeira loja, então as pessoas têm... Era toda feinha. Né? Então, pra chegar naquele patamar, porque não é um, não é uma loja, é uma boutique, né? Ó, eu vou mostrar pra pessoal, pessoal que nunca viu este home, ó. Fica aí que vocês vão ver. Vou virar aqui a câmera pra vocês. Aqui, ó, eu tô numa sala de reunião, ó. É onde eu falo com vocês. Aqui, ó. Olha lá, a gente tem todas as mesas das vendedoras, as ferramentas, olha lá, que o Márcio fez, ó, o nosso nicho. Show de bola. Olha lá, gente. Aqui embaixo de mim ainda tem bastante coisa. Essas casas de surpreender, né, Carol? Essa escada é de steel frame, aqui não vai dar pra mostrar pra vocês, mas ela é... Ok, ela é curva, aqui dá pra ver, ó. Ela é curva e foi feita todo o cimento queimado. É linda essa escada. Eu não vou dizer pra ninguém que é fácil, Carol. Por exemplo, assim, pra eu ter os clientes que eu tenho hoje, pra eu ter o nome que eu tenho hoje, foi uma jornada, né? Foi uma jornada, sabe? Mas eu te garanto, Carol, que se eu tivesse que percorrer tudo de novo, eu faria todo o trajeto de novo, porque foi uma história que valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E eu aconselho todos, todos que tiverem um sonho, corram atrás, batalhem, lutem, creiam em você, tá entendendo? Creia em si mesmo. Dificuldades existirão, mas vale a pena. Quando você consegue realizar um sonho, não tem, né? Não tem preço. Com certeza. Como eu falei a hora que você saiu lá, Roque, que você é lá do nosso comitê consultivo, então você dá várias sugestões pra gente de palestrantes, de palestras, a gente bate papo lá com o restante do comitê, e a gente preparou conteúdos que realmente vão fazer diferença no dia a dia de vocês, na obra, enfim, na sua empresa, na sua microempresa. E uma coisa, Carol, que é importante destacar que no Enix desse ano vai ser lido lá a primeira norma de Steel Frame no Brasil, não é isso? A norma, ela já tá dois terços ali concluída, estão finalizando a última parte, ela teve um atraso por conta dessa situação da pandemia, né? Mas, inclusive, na minha live com o Omair, que participa também da norma, ele deu lá a sugestão pro pessoal participar, entrar lá no site da BMT e participar contribuindo, porque agora é a fase da montagem, Larroque. Então, pros montadores, contribuí. Larroque, muitíssimo obrigado, a live vai ficar salva aqui no nosso GVT, quem quiser assistir depois também, mandar pros amigos, e nós vamos fazer muito mais parcerias aí juntos, espero que termos cursos aqui na loja ano que vem, e, enfim, muito mais coisas. será uma honra, Carol. Fiquei muito feliz, tá, Carol, com esse convite, tá, muito obrigado, agradeço a você, agradeço ao Everton e a todo mundo aí do Enix, tá, muito obrigado pelo carinho, você, não sei se você sabe, mas o Matheus chegou até a me ligar pra saber como é que eu tava de saúde e tal, entendeu? Ele vinha e me falava. Poxa, sabe, muito legal, muito bacana, sabe, então agradeço mesmo o carinho aí da Homer Steel, agradeço o carinho aí do pessoal do Enix, tá, parabéns aí, muito obrigado por todos aqueles que participaram, assistiram aí, é, a esse, Carol, fica com Deus, um abraço a todos. E aí e aí e aí e aí